Ô, Aguinaldo Vieira, você sabia? Essa é pra dar tchau. Tá? Pra dar tchau, depois eu volto com você. Rapidamente, pra dar tchau. Tem uma ideia de... Tem uma ideia... Tem uma ideia... Eu tô te perguntando porque eu sei que você é contra o Senado. Você sempre usou esse Senado e não precisa. Só que tem uma ideia agora, e ela pode prosperar, de criar senador vitalício. Ex-presidentes se transformariam em senadores sem direito a voto. Misericórdia. Só pra ser decorativo e ter fórum privilegiado. Fórum privilegiado. Nós vamos debater isso aqui, provavelmente, na segunda-feira, com todos os detalhes. Porque é um embrólio. Qual corno que... Algum senador, né? Cara, isso aqui é uma coisa que não é nova. Foi pedido pelo partido do presidente Bolsonaro. A ideia não é nova. Não, a ideia não é nova, professor. Mas foi pedido pelo partido do presidente Bolsonaro. Eles estão requentando... Deixa eu terminar. Eles estão só requentando a ideia, Aguinaldo. Porque aí, nós temos alguns ex-presidentes, e eles provavelmente se transformariam em senadores. Não teria gasto, segundo aqui quem está levantando o projeto, porque os ex-presidentes já têm os assessores, seriam os mesmos. Então, toda aquela parafernália que a gente já paga para ex-presidente, se transformaria em parafernália para senadores vitalícios. Só não se sabe ainda se quem saiu por impeachment teria direito à cadeira lá. Então, se tiver direito, Dilma, Collor, Fernando Henrique, José Sarney, quem mais? Lula, Bolsonaro, todos se transformariam em senadores automaticamente. Se tirar essa história do impeachment, não pode, só Dilma e Collor ficariam fora dessa jogada brilhante no Brasil. Tchau, Aguinaldo. E talvez o Corno esqueceu, ou não está aí, a questão de ser retroativo para todos os senadores depois também. Roberto Requião, todo mundo, Álvaro Dias, ficar também, né? Vitalício. Quem foi senador, senador para sempre. É. Então, como diz o Van Dizo? Aqui é o Brasil. É inglês, o Van Lerati de Brasil. Como que é? Inglês? É Van Lerati de Brasil. Ah, amei. Você ouviu essa aqui? Tchau, Kim, para você também. Tchau, até. Abraça essa aí, senador Vitalício. Então, é isso aí mesmo. Aqui é o Brasil, não tem o que falar muito. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, vai salvar muito presidente de pepino. Vai ser muito processado. Ninguém vai ser processado. É, pena que o Gilberto... Lula não teria sido preso, não teria acontecido nada. Muito presidente que seria processado. Nada, não teria acontecido. Mas se isso não passa. Não, mas será? Não, não passa. Aqui não passa, não. Ah, vamos ver, então. Só o Gilmar fez uma correção, que ele falou que o Herodes, não é que fez um plebiscito, mas não foi o Pilatos. É, foi o Pilatos. Não é foi o Pilatos. Mas você precisa ler a Bíblia. Nenhum crente aqui corrigiu. E um abraço para o Andy, que faz três eventos de vinil neste final de semana. Tchau, professor Jorge. Tchau, e foi o Eduardo Gomes, o Eduardo Gomes está sendo senador do Tocantins, do bloco parlamentar vanguarda do PL, partido do Bolsonaro, o principal defensor do chamado senador vitalício. É para proteger, para se proteger. Uma grande surpresa, uma grande surpresa. Tem aqui o correio eletrônico dele. A informação da Gazeta é que quem está sendo fiador aí da proposta é o Arthur Lira. Não, o Arthur Lira não é. É o Arthur Lira. É o Arthur Lira. Claro, é outra razão, o Arthur Lira. Não fala de notícia no meio dessa proposta. Tchau, o Boneldo Solim. Eu achei interessante, né? Porque realmente a gente tem um gasto, né? Com esse pessoal, não sei. É que as ideias a serem defendidas é que preocupa, né? Mas de fato, a gente paga, né? Talvez eles estariam ali fazendo alguma coisa, não sei. Teria que ver esse projeto aí por completo. Mas é engraçada a proposta. É, o Pinochet utilizou o CEDELA para se proteger dos crimes. Só gente boa. Dos crimes, né? Só gente boa. Assim como agora fecharam a comissão da verdade aqui no Brasil. Há 15 dias de fechar o mandato do presidente Bolsonaro. O Strosner no Paraguai. A verdade é a verdade dos crimes, da ditadura fica no tapete. Para não ficar no Chile e na Itália. Onde tinha? Na Itália, que isso? Ditadores, né? Achei que era botão e blanco é deste. Vamos lá, 8 horas e 5 minutos.